Olá, guesleiros e guesleiras de todo o Brasil, esse é o Boletim Rede Guesla, começando mais uma vez por aqui. Hoje pra falar de Gênesis, a nova produção de dramaturgia da Record, nova aposta da Record com mais de 200 atores, uma novela muito grande que já vinha sendo produzida desde antes da pandemia, a gente vai falar um pouco mais depois da vinheta. Muito bem, a Record vai estrear agora nesse ano de 2021 a novela Gênesis, seguindo na sua linha de novelas bíblicas que vêm tendo certo sucesso desde 2014, 15, né, Nobari? O maior êxito nesse sentido foi Os Dez Mandamentos, que deu uma audiência e conseguiu ganhar do Jornal Nacional, numa das cenas mais emblemáticas ali da novela, e também foi uma novela que quase que repetiu o sucesso de Avenida Brasil lá na Argentina, por exemplo, né? Teve toda uma movimentação de levar os próprios atores da Record pra fazer movimentos aí na Argentina, e em outros países de toda a América Latina, essas novelas bíblicas da Record têm feito muito sucesso. Gênesis é a nova aposta nesse sentido pra contar o início da história da humanidade, segundo a Bíblia, e vai ser uma novela dividida em sete fases. Então, temos aí, desde a parte de Adão e Eva, passando por Noé e a Arca de Noé, enfim, chegando até José do Egito, que é a última fase aí dessa sequência. E a gente, até saiu uma notícia na semana passada, né, que o Arthur Aguiar foi dispensado da parte de José do Egito, e quem vai fazer vai ser o Juliano Larram. De toda forma, a novela vai ter sete fases, pelos trailers que a gente tem visto, né, pelas notícias iniciais e os primeiros vídeos que têm aparecido da novela, dá pra perceber um verdadeiro cuidado técnico muito grande da Record nesse sentido, um cuidado estético, de uma forma geral, da novela, que parece que é muito interessante. Resta saber se o texto vai cativar o espectador, como aconteceu em Os Dez Mandamentos, se vai acontecer essa retomada aí com mais vigor desse segmento das novelas da Record. O capricho técnico, estético, já falei, é muito bom. O elenco também tá repleto de ex-globais, o Oscar Magrini vai viver o Noé, então são figuras que realmente são conhecidas do público brasileiro que estão fazendo essa novela da Record. Se eu não me engano, a parceria de novo é com a Casa Blanca, né, que tá nos estúdios do Rec 9 lá no Rio de Janeiro, e, de uma forma geral, a expectativa da Record sobre esse produto é muito grande, e ela tem apresentado, tanto que ela tem apresentado o produto como não só, né, Nobody, uma novela bíblica, mas como uma superprodução épica, né, tentado passar essa imagem pro público, pra que, inclusive, aquelas pessoas que não têm tanto interesse em histórias bíblicas, se associem, de certa forma, a essa ideia de acompanhar a novela. De certa forma, qual é que é a minha preocupação aqui nesse sentido? Uma novela com sete fases, épica, de época também, né, pode ser que a história se perca em alguns momentos. Isso, claro, se os autores não tomarem certo cuidado. Acredito que vão tomar, vão criar conexões entre uma fase e outra, mas é um risco que se corre, né, porque as histórias são muito diferentes entre si, mas, ao mesmo tempo, tem personagens que conectam cada fase da novela, e eu imagino que a Record vai se utilizar disso pra conseguir fazer com que a história tenha uma sequência bem encadeada, né, que tenha trechos que se encaixem e que entreguem pra próxima fase. Acredito que isso será feito da melhor forma possível e a gente vai acompanhar isso nas próximas semanas. É uma novela cara, é uma novela difícil de fazer. Qualquer produção que seja de época e que traga esse conceito épico também, de precisar de muitos efeitos especiais, um elenco muito grande, Gênesis vai ter mais de 200 atores no elenco pra todas as fases. É um desafio muito grande, é um desafio audacioso, mas a Record tá apostando todas as suas fichas aí nessa nova, nesse novo produto de dramaturgia que eles vão colocar no ar, e resta a gente acompanhar pra ver quais vão ser os passos que a Record vai ter nessa jornada de Gênesis, se vai conseguir uma boa audiência, a gente vai comentar com certeza aqui no nosso Boletim Rede Guesla. Certo? Gosta do nosso conteúdo aqui? Se inscreve aqui no canal, ative as notificações, deixa o like e o comentário e continue acompanhando a gente aqui na Rede Guesla, que a gente sempre vai trazendo mais e mais novidades pra vocês, tá certo? A gente volta a qualquer momento com mais Boletim Rede Guesla, até a próxima, tchau! Gênesis